O homem de 57 anos, morador do bairro Santa Maria, em Timóteo, ele ficou no prejuízo ao cair em um golpe. Ô meu Deus, o rombo na conta bancária da vítima ultrapassa 130 mil reais. Ô Gisele, não é caso repetido não, né? Não, Nico, não é caso repetido não. E essa história teria começado em agosto e agora a vítima acionou a polícia militar. Porque tudo é um processo, né Nico? A pessoa talvez até demora a cair na realidade que realmente foi vítima de um golpe. Olha só, essa vítima contou à polícia que recebeu uma mensagem, viu o aplicativo de conversa de uma mulher que se dizia ser funcionária de um banco, oferecendo a ele a redução em dois empréstimos de outros bancos. Do outro lado, a golpista, segundo a vítima, mandou um link para ele para confirmar se era ele mesmo. Esses links que a gente recebe para fazer uma selfie e enviar para a pessoa como uma confirmação se é a mesma pessoa ali que está conversando. O homem disse que acessou este aplicativo e constatou que dois empréstimos tinham acabado de cair na conta dele. Esses empréstimos, os dois, varia aí entre 9 e 10 mil reais, totalizando 20 mil reais. Depois a vítima disse que ao realizar uma vistoria ali na sua conta e começou a questionar os detalhes, né? A estelionatária mandou um CNPJ para ele, para a vítima fazer a devolução dos empréstimos. Ele tirou 6 mil reais e devolveu mais de 13 mil reais no Pix. Segundo a vítima, depois disso a golpista disse que iria refazer a negociação e pediu uma nova foto da vítima. Ela enviou e de novo caiu no golpe. Ele fez a devolução de 13 mil e a golpista somente retornou a conversa com ele, somente uma vez e depois desapareceu. Final da história disso tudo, Nico, entre empréstimos e devoluções. O prejuízo, segundo a vítima, gira em torno de 135 mil reais e olha só, 84 parcelas no valor de 1.615 reais. É complicado, né, Nico, nos dias de hoje ter toda essa situação. A gente até entende o fato da vítima acabar, demorar a chamar a polícia para acionar o fato que agora está sendo investigado. 130 mil contos. É muito dinheiro, viu, Gisele? Nos dias atuais eu diria para você que bem menos que isso já provoca um desfalco muito grande no meu bolso aqui, viu? Bem menos, viu, Lamonier? 130 reais. Ah, faz. 130 mil? Vamos torcer. O duro é que não consegue depois resgatar isso, né, Gisele? O Brasil tem que criar um sistema de seguro para as pessoas que caírem nessa dificuldade que sejam ressarcidas, gente. É, ninguém aguenta. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você volta aqui no BG. O Brasil tem que criar um sistema de seguro para as pessoas que caírem nessa dificuldade que sejam ressarcidas. Obrigado.